Oi cheirosos, oi cheirosas, olha só agora a mesa para vocês de Jequiti Onde eu estou aqui meus amores, chegando aqui próximo dessa mesa linda de Jequiti Deixa o like, inscreve nesse canal, comenta muito, compartilhe muito Venha arrasar com Jequiti, olha que mesa repleta de novidades, lançamentos Tá meus amores, showroom Olha só Muita coisa linda, muita coisa bonita, tá meus amores Jequiti arrasando, né, Jequiti arrasando aí com muita coisa legal Tá, não esqueça de deixar o seu like aqui Se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar muito, muito, muito Obrigado pelo carinho gente, olha só Pra vocês, uma rapidinha do João aqui pra vocês, tá, ó Quando eu tô aqui, então, rapidinho do João pra vocês, tchau